O que é o método de adicionar? A possibilidade de clicar em adicionar sem ter escolhido um fecheiro. Então, pelo menos, eu volto a referir, vocês devem ter mecanismos de validação do formulário. Nós vamos usar apenas aqui mecanismos muito simples do lado do cliente. Neste caso são os mecanismos próprios do HTML5. Mas mais uma vez eu volto a sublinhar que é importante vocês desenvolverem competências na área de validação de formulários do lado do servidor, utilizando o PHP. Há muita gente que faz validação de formulários com o JavaScript. É uma opção mais segura do que fazer com o HTML. Vocês já viram a facilidade em vídeos anteriores com que nós podemos aldrabar o sistema, por assim dizer. Mas, de qualquer das formas, não há nada como ter uma validação do lado do servidor. Eu não estou aqui com muitos cuidados em relação a isso, mas quero sempre sublinhar esse facto. Mas nós aqui poderemos minimizar essa circunstância se formos aqui ao nosso formulário, onde carregamos a nossa imagem e acrescentarmos aqui o famoso REQUIRED. O REQUIRED vai significar, neste caso, que se eu agora refrescar e tentar adicionar, ele vai sempre pedir-me para eu colocar aqui um fecheiro. E é isso que irá acontecer. Bom, chegados a estes instantes aqui, o que é que vai acontecer? Vamos então passar para a explicação da segunda fase de execução do método adicionar. Que é quando eu clico aqui, depois de escolher uma foto, e ele vai saltar para o adicionar. Bom, antes de abrirmos aqui fecheiros, eu vou até clicar aqui e mostrar-vos que vocês podem descarregar uma pasta que contém os materiais para este Projeto 12, ok? Eu penso que ainda não tenho aqui essa pasta, de qualquer das formas nós vamos aqui baixar, e eu penso que esta pasta estará aqui disponível. Está aqui o material do Projeto 12, vocês podem descarregar a partir do meu site dos recursos. Neste caso eu terei que, quando quiser aqui selecionar um fecheiro, ir aqui ao ambiente de trabalho e procurar aqui a pasta do material 12, e dentro dela vamos ter uma pasta com fotografias completamente descarregadas da internet, ok? Eu não sou nenhum destes, aliás, todos estes são mais bonitos do que eu, mas de qualquer das formas nós podemos selecionar aqui qualquer uma e abrir a fotografia. e reparem o que é que vai aparecer aqui, tem aqui o nome do fecheiro, ele não está ainda carregado para o nosso servidor, só quando clicarmos em adicionar é que essa circunstância vai acontecer. Bom, antes de clicarmos aqui, vamos então regressar aqui ao nosso método, eu vou fechar aqui por instantes a barra dos usuários, e o adicionar foto, que é o formulário todo que nós estávamos ali a ver, eu vou fechar também. Vamos concentrar aqui na nossa aplicação. Chegados a este instante, nós temos aqui então um novo método de adicionar a ser executado, mas desta feita já com uma submissão de um post. Então este bloco de código vai ser ignorado e iremos passar aqui para este. E agora temos aqui algumas circunstâncias novas. Neste caso ele diz assim, faz o upload da imagem. Eu coloco sempre muitos comentários para eu próprio saber o que é que cada porção do código faz, e foi um hábito que eu criei ao longo de toda esta minha aprendizagem de vários anos. É muito interessante porque depois qualquer outro programador ao pegar neste código pode perceber também de uma forma muito simples qual foi a minha intenção de colocar o código aqui ou lá, etc. Então o que é que acontece aqui? Aqui é uma novidade. Ele vai definir as propriedades da biblioteca upload. Ora bom, onde é que está esta biblioteca upload? Bom, nós vamos primeiro aqui, vamos se calhar ler aqui tudo isto de cima para baixo. Vocês vão verificar aqui que ele carrega a biblioteca aqui embaixo. É uma biblioteca semelhante à mesma do session ou à mesma do database, só que esta biblioteca gosta de ter aqui um segundo parâmetro, vamos dizer assim, que se chama config ou que pode ter outro nome qualquer. E que é o quê? Nós neste caso estamos a passar, ao mesmo tempo que carregamos esta biblioteca upload, que contém um conjunto de funcionalidades para fazer o upload das imagens ou fecheiros, nós já iremos depois ver aqui, nós passamos não só, não só carregamos essa função ou essa biblioteca, melhor dizendo, essa classe, mas passamos logo um conjunto de dados que vão permitir à biblioteca saber com o que é que vai trabalhar. Qual é o fecheiro que vai carregar ou quais são os fecheiros. Ora, neste caso estamos a falar apenas de um. E alguns dados de configuração, porque existem outros que podem ser consultados na documentação do Codeigniter, alguns dados básicos da documentação indicam o seguinte, nós podemos configurar o caminho para onde vai ser carregada a imagem, daí eu ter definido aqui .barra assets barra fotos, isto para quê? Com esta indicação eu estou a dizer que eu vou querer carregar a imagem que eu escolhi para o interior da pasta assets, fotos. É para aqui que a imagem vem. Depois tem esta configuração que aqui está, allowed types, isto é, tipos permitidos. E atenção que estes nomes aqui, como é óbvio, são nomes que são fixos, fazem parte da própria estrutura interpretativa da biblioteca upload. Então o allowed path é a pasta, ou melhor, o upload path é a pasta, o allowed types são os tipos permitidos. E nós aqui podemos colocar os tipos de fecheiros que são permitidos carregar. Neste caso, como estamos a falar de fotografias, eu optei apenas por deixar aqui dois tipos. Poderíamos deixar apenas um, mas eu deixei ficar dois para vocês perceberem que podemos agregar vários tipos, separando cada um deles com uma barra vertical. Depois temos aqui o max size, e este max size tem a ver com o número de kilobytes, ok? Ou de kbytes, ou de kbytes. E portanto, nós não poderemos carregar imagens com um número de kbytes superior a 100. Eu achei que era suficiente. Se vocês estivessem, obviamente, a criar aqui um sistema que permitiria carregar fotografias diretamente a partir de uma máquina fotográfica, teríamos que aumentar substancialmente este valor, porque as máquinas fotográficas guardam fecheiros de 3, 4 MB, ok? E mesmo assim nós iríamos depois ter um problema relacionado com as configurações, por defeito, dos servidores de PHP, que normalmente colocam limitações nos fecheiros. Mas isso é uma circunstância que não é tida agora para o caso. Depois temos aqui algo relacionado com a própria imagem em si. E portanto, esta biblioteca do upload está preparada para analisar características da nossa imagem. E uma das características que eu aqui defini é que o máximo da largura e o máximo da altura será 1024. Vocês poderão me perguntar porquê que eu não pus 1000. Eu poderia ter posto 1000. Eu estou habituado a utilizar o 1024 por causa dos megabytes, ok? Bom, depois destas configurações aqui todas feitas, há aqui um aspecto que é importante. Recordam-se de eu ter referido no vídeo anterior que eu iria carregar as fotografias, mas depois iria alterar o seu nome. Eu iria pegar, por exemplo, numa fotografia chamada viagem, ou neste caso concreto nós temos aqui fotografias no ambiente de trabalho, cujo nome é muito semelhante. Neste caso temos aqui as fotos, foto 0, foto 1, foto 2, todos estes são jpegs, ok? E já agora, para quem não percebe como deve fazer isso, poderão ir aqui a organizar, alterar aqui as opções de pesquisa e pastas, ver e, neste caso, aqui escolher uma opção que está aqui para o meio, que diz ocultar extensões para tipos de fecheiros conhecidos. Vocês podem desativar aqui, fazem aplicar, ok? E passam a ter as extensões aqui a ser apresentadas. Bom, mas dizia eu então que nós vamos carregar a foto. E esta é a foto 0. O que é que eu quero que na prática depois vá acontecer? Que o sistema vá pegar nesta foto e faça qualquer coisa deste género. Ok? E a fotografia vai ficar aqui com aquele nome. Eu vou voltar atrás, obviamente. Então é isso que vai acontecer aqui. O que é que eu vou fazer? Vai buscar os dados do fecheiro que pretende ser carregado, ou que se pretende carregar, ok? Este português não está muito correto, mas tudo bem. Então vai definir aqui uma variável fecheiro e eu vou pedir para ir buscar os fecheiros a partir do fecheiro foto. Ora, onde é que este fecheiro foto é o nosso fecheiro que está aqui definido, ok? Fecheiro foto. É aquilo que foi carregado através do formulário. Então, do fecheiro foto nós temos várias propriedades entre as quais uma chamada name, que é o nome oficial da imagem. Se eu carreguei o foto zero, vai ser foto zero. Mas este fecheiro aqui vai conter o nome, mas eu quero ter a informação do fecheiro original sem extensão. Então, para isso, o que é que vai acontecer? Este fecheiro tem o nome do fecheiro e a sua extensão. Mas como eu quero adicionar termos pelo meio, isto é, eu tenho foto zero.jp, mas eu quero ter foto zero underscore um conjunto de caracteres ponto.jp. Então, o que é que eu tive que fazer? Arranjar uma forma de separar estes dois elementos. Para quê? Para poder depois concatenar no primeiro elemento este texto todo que aqui está e juntar tudo no fim. Aqui nós temos um bloco, outro bloco. Aqui temos um bloco, outro bloco aqui e depois outro bloco aqui. Então, eu fiz o seguinte. E aqui tem a ver com a lógica do código, não tem a ver com funções que façam isto de forma toda automatizada. Nós é que temos que utilizar as funcionalidades ou as funções da linguagem para chegar ao resultado que pretendemos. Primeiro, peguei no fecheiro todo completo e depois fui criar outras duas variáveis, uma para conter o primeiro bloco e outra para conter o último. Neste caso, o fecheiro original sem a extensão e depois o fecheiro extensão, só a extensão. E para isso usei esta função que é própria do PHP e não do Code Igniter em que nós passamos aqui no pathInfo o fecheiro e depois colocamos aqui esta constante que vai determinar o que é que esta função vai fazer. Aqui neste caso, pathInfoFileName vai-me devolver o nome do fecheiro sem extensão. E aqui vai-me devolver pathInfoExtension só a extensão. Então, reparem agora o que é que eu fiz aqui. Depois de fazer a separação destes blocos, isto é, chegado aqui, eu vou ter foto0 e vou ter o GPG. Então, falta colocar aqui o resto da matéria pelo meio. Ora, o que é que eu decidi fazer? Decidi criar um helper chamado nome fecheiro. Ora, como é que nós criamos um helper? Eu já expliquei num vídeo desta playlist. Nós vamos aqui selecionar nome fecheiro e vamos à pasta dos helpers criar esse fecheiro. Vamos dizer assim. Vamos aqui fechar isto tudo e vamos abrir só aqui a pasta dos helpers. Neste momento não tem cá nada. Atenção que para que um helper possa funcionar existe uma condição fundamental. Eu aqui estou a carregar o nome fecheiro mas eu aqui tenho que colocar nome fecheiro underscore helper e aqui é obrigatório, ok? Porque senão ele não vai ser reconhecido como um helper. Nós carregamos como nome fecheiro mas tem que ter helper. Ok. Temos aqui o helper e eu vou simplesmente fazer um copy paste do código. E reparem que um helper é diferente de uma biblioteca ou de uma library, como lhe querem chamar. O helper é um conjunto de funções. Uma biblioteca ou uma library é uma classe que pode ter propriedades e métodos ou propriedades e funções. Neste caso concreto, este fecheiro, nome fecheiro helper, tem apenas uma única função. Esta função chama-se definir o nome do fecheiro. E reparem o que é que eu fiz aqui. Passei dois parâmetros. O nome original do fecheiro e a extensão. Então reparem o que é que acontece. Eu estou a dizer aqui assim, ok? Carrega aquele helper e agora vamos usar a sua função definir o nome do fecheiro para definirmos qual é o nome da foto final. Aquele nome que vai ser usado quer para colocar a fotografia aqui na pasta dos assets com esse nome quer também para guardar no banco de dados. Então eu fiz o seguinte. Nome da foto ao final vai ser igual à execução ou aquilo que vier da execução de definir o nome do fecheiro e para a qual eu passei o nome original sem a extensão e depois o fecheiro extensão. Então reparem o que é que acontece aqui. Ele recebe o original e a extensão e agora fazemos isto muito simples. Eu defini aqui como caracteres que podem ser usados randomicamente o alfabeto todo seguidinho. A, B, C, D. Vocês podem colocar outros tipos de caracteres podem misturar colocar com o tamanho que quiserem. Não há qualquer problema. Porquê? Porque depois eu coloquei aqui uma variável nova chamada sufixo. Eu aqui sufixo porquê? Porque se eu tenho aqui foto 0 e depois lá à frente vou colocar jpg eu chamei sufixo aquilo que eu coloco a seguir a este nome. Senão seria um prefixo colocar antes mas fica mais bonito colocar depois. Claro que não pode ser colocado depois da extensão porque depois não seria interpretado corretamente pelo browser. Então eu coloquei aqui sufixo que começa por ser vazio e vai fazer aqui um ciclo for normalíssimo durante 10 voltas. Começa no 0 acaba no 9. E o que é que ele vai fazer por cada volta? Ao sufixo que aqui está vai acrescentar uma substring isto é, um pedaço desta string caracteres mas qual pedaço? Um valor randómico que vai variar entre o 0 e a quantidade de caracteres menos 1. Portanto, se aqui tivermos 26 letras que é o normal o que vai acontecer aqui neste caso eu penso que terá 26 letras mas sim, estão aqui 26 selecionadas portanto o que é que ele vai fazer? Vai sortear entre o 0 que é a letra A e o 26 menos 1 que é a letra Z neste caso correspondendo ao 25. ok? E depois tem aqui no caso do substring ele sorteia dos caracteres começa aqui e durante um caractere então por cada volta que ele vai fazer ele vai sortear uma letra e vai construir 10 letras aleatórias então no final ele retorna o quê? O valor original que foi passado para aqui acrescenta-lhe o underscore acrescenta-lhe o sufixo que foi sorteado aqui e depois acrescenta o ponto e coloca a extensão então em retorno desta execução que aqui está nós temos o valor ou melhor dizendo o nome final do fecheiro ok? E portanto só depois de executarmos todas estas funcionalidades que aqui estão tudo isto que aqui está é que foi possível definir um outro dado da configuração que é o nome do fecheiro ok? e este nome do fecheiro que depois vai ser passado aqui para o upload e então cá está o nome foto ao final portanto eu tive que configurar aqui eu poderia colocar estes dados todos aqui em baixo todos seguidinhos mas não poderia colocar este lá em cima porque teríamos que passar por estas fases todas finalmente o que é que acontece aqui eu carrego a biblioteca upload ela é carregada aqui e no próximo vídeo eu irei continuar a explicar o que é que aconteceu aqui sendo que vocês poderão já analisar o código nesta altura e verificar claramente quais são os passos seguintes